O presidente Lula sancionou a lei que criminaliza o bullying e o cyberbullying, leis mais severas, envolvendo crimes contra crianças. Lucas Piccolo tem as informações pra gente. Lucas. Sandro, essa lei foi sancionada ontem. Então, a partir de ontem, o bullying e o cyberbullying, que é o bullying cometido de maneira virtual, são considerados crimes. E, claro, tem uma punição maior aí de acordo com o Código Penal. Nós estamos aqui, então, com o doutor Evandro Pilarim, ele que é juiz da Vara da Infância e Juventude de São José do Rio Preto. Doutor, são várias as mudanças. Quais são as principais novidades, então, nessa lei sancionada ontem? Bom dia. Bom dia. Essa lei, ela cria uma política nacional de prevenção à violência escolar. Isso é importante. Então, uma série de protocolos que os municípios têm que se ajustar com as autoridades, inclusive verificação de antecedentes criminais, de professores, de pessoas que vão trabalhar na escola com as crianças. Então, esse é o mote, esse é o foco da lei. E, além disso, a lei cria o crime, como você disse, do bullying. Até então não era criminalizado, havia lesão corporal, ameaça, mas esse termo agora passa a fazer parte do Código Penal. Prevê multa para o bullying, esse cometido presencialmente. E o cyberbullying, que é aquele praticado pelas redes sociais, pela internet, prevê pena de prisão, que vai de dois a quatro anos de reclusão. Até mais grave. E os especialistas estão afirmando que isso é importante, porque esse tipo de atividade se faz mais nas redes do que pessoalmente. Então, além disso também, a lei agrava o homicídio cometido dentro da escola. Vai para dois terços no homicídio qualificado. E a instigação ao suicídio também é agravada, colocada como crime de hondo. Então, uma série de novidades aí, com esse foco de proteção ao ambiente escolar. E a gente vê, infelizmente, tão frequente, o caso dos bullying, principalmente nas escolas, esse termo bullying, então, não existia no Código Penal. Não era nem qualificado nem como um ato infracional, por exemplo. Não. Havia, se uma criança, uma adolescente, principalmente praticasse algo que era referenciado na doutrina ou nos meios de comunicação como bullying, ele era processado, eventualmente, pela lesão corporal, se foi esse o fato que ele cometeu, ou ameaça, se foi esse o fato que ele cometeu. Agora, não. Agora tem um tipo específico que a gente chama, tipo penal específico, que é o de bullying, que é essa intimidação sucessiva, repetida, dentro, principalmente, de ambiente escolar e nas redes sociais. Agora, com, vamos dizer assim, com conduta específica para esse tipo de atuação. E caso aconteça, então, dentro das escolas, doutor, de duas crianças, né? A criança, ela cometer esse crime contra outra. Por ser um menor de idade, a punição é mesmo? O que muda quando o infrator for um menor de idade? O importante, o ponto de partida, é que agora existe uma definição para isso. Então, a partir dessa definição, a gente verifica a idade. Se quem praticou tem mais de 12 e menos de 18, então responde na vara da infância pelo ato infracional. Aí não tem as mesmas penas do adulto, né? Então, aí fica sujeito à internação, à prestação de serviço com a unidade, à liberdade assistida, alguma das penas previstas no ECA, né? Que a gente chama de medidas socioeducativas. Agora, se quem praticou for maior de 18, aí ele fica sujeito às penas do Código Penal. Perfeito. Obrigado pelas informações. Doutor, essas são as informações, então. Detalhando aí sobre essa nova lei sancionada no dia de ontem aqui no Brasil e pelo presidente Lula. Sando. Ô, Lucas, eu gostaria que você... Você está me ouvindo? Eu gostaria que você fizesse uma pergunta para o doutor. Eu te ouvir. Primeiramente, agradecendo o doutor pela gentileza dele de falar ao vivo com a gente aqui no Primeiro Impacto. O que caracteriza um bullying ou cyberbullying? E como provar isso daí? E também se o Estado tem condições, tem uma estrutura para realmente investigar, apurar e punir as pessoas para a gente evitar esse mal que é provocado nas crianças, adolescentes, enfim. Olha, nosso apresentador, doutor, estava pedindo para perguntar para o senhor o que qualifica, então, a partir de agora, esse crime de bullying e de cyberbullying? E se a justiça tem realmente a estrutura ali para conseguir identificar e investigar todos esses casos e como provar também esse crime? Sim, agora ficou específico, né, uma conduta específica que é essa intimidação sucessiva, repetida, né, de forma a coagir, sem qualquer motivo, quer dizer, então uma gratuidade dessa intimidação. Isso se não for coisa mais grave, né, se for uma lesão corporal, vai para a lesão corporal. Mas só essa intimidação e ainda em ambiente virtual, que também é criminalizado, seja, é a grande novidade, né, que nós não tínhamos até então. Os meios nós temos sim, né, aqui em São José do Rio Preto especificamente, nós temos um trabalho muito bom da Polícia Civil. Polícia Civil tem uma equipe de inteligência que faz a verificação, a ronda virtual, então é possível identificar, então aqueles que acham que pode se tornar anônimos na internet estão enganados, porque o pessoal consegue descobrir quando a prática de crime, então nós temos condições sim, tanto no bullying presencial, que é mais fácil com testemunhas, como no bullying, no cyberbullying também, de identificar os suspeitos. Perfeito, obrigado pelas informações. Tá, então, né, senhora, a gente reforça a informação que agora com essa lei sendo sancionada, eles vão reforçar o trabalho, então vai ser difícil encontrar pessoas aí que passem despercebidas após cometer esse crime. Com certeza, cabe o alerta realmente, é importante a gente evoluir como sociedade e a lei, né, né, tornando o crime aí o bullying, o cyberbullying, é muito importante. Muito obrigado, Lucas!